Aqui está o meu coração Tentando entender esta situação Não quero algo classificado Eu preciso mais que uma religião Preciso de mudanças de hábitos Mais que um show de bonecos de plástico Preciso de algo Aqui está o meu coração Cansado de tanta manipulação Não quero algo falsificado Eu preciso mais que uma encenação Preciso de algo real Preciso de algo real Mas me esforçando Não consigo te amar mais Na minha força Eu me canso e nada satisfaz Então largo tudo No silêncio, no escuro E te contemplo Entendo porque estou aqui Entendo porque eu nasci Pra ser amada por você Pra ser uma com você Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Seu amor é real Seu amor é real Seu amor é real Então me faça alguém melhor Então me faça real, pois sempre é real Eu sei que você é real Eu sei que você é real